Porque é uma pessoa ruim ou duas, pra 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso que Deus e eu. Sabe, quem quiser se aproximar de mim pra ruindade, vai quebrar a cara. Só isso. Olha o seu bloco social começando. Hoje tem marrone na justiça. Deu treta e deu o que falar. Tem chuchas se despedindo da Record. Será que vai pra Globo? Sim ou não? Não, tem mais. Tem emoção com Tony Ramos em grande homenagem. Me fez quase chorar. Tô emocionante. Uma erra me preocupa. E ainda tem Senado pode acabar com programas policiais na TV brasileira. Você quer sim ou não? As pessoas sérias estão fazendo o seu trabalho. Vamos lá. Eu quero um rolo de papel higiênico. Só um. Tá bom. Bom, isso é um problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui? Isso é um problema seu ou do supermercado? Eu quero uma toalha de papel. Como manda a lei. Eu quero uma caixa de fósforo só. Apenas uma. A gerente tem o poder pra resolver o problema. Uma caixa de fósforo. Não, 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 senhora. Eu tenho como chamar a polícia aqui. Bom, isso é um problema seu. Você pega uma maquininha de calcular, divide pela quantidade. Divide pela quantidade. Eu quero um. Você tem o código. Tem um produto. Eu quero isso. Ou então a gente vai solicitar o comparecimento da polícia e eu vou ser obrigado a te conduzir até o distrito policial. Por gentileza, é o deputado Celso Russomano? Então, enquanto você pensa se é humilhação ou jornalismo, curte o vídeo, curte agora, deixa seu recado, compartilha que seu bloco social está chegando só para você. E aí, galera? Tudo bom com você? Se está bom, curte o vídeo, curte agora que eu vou te contar. Olha só. Foi apresentado ao Senado Federal uma sugestão legislativa que prevê a limitação no horário de exibição de programas policiais ou sensacionalistas na TV aberta brasileira. O objetivo é que essas atrações só possam ser exibidas após as 10 da noite e até as 6 da manhã. A ideia foi apresentada por um internauta chamado Jonas Rafael Rossato através do portal E-Cidadania e recebeu quase 30 mil assinaturas em um período de três meses. Agora, a sugestão deverá passar pela Comissão de Direitos Humanos da Casa. Bom, se der certo a sugestão do Jonas Rafael, os programas sensacionalistas como o da Atenas, Queira Júnior, o Primeiro Impacto do SBT e programas da Record só poderão ser exibidos tarde da noite até as 6 da manhã. Mas eu acho bem complicado essa coisa aí. Tem muito deputado envolvido com TV. O que você acha? Olha só. O nosso grande, imenso, maravilhoso Tony Ramos emocionou muita gente e eu resolvi trazer esse vídeo para você. Ele participou de uma, digamos, homenagem na rádio CBN, que faz parte do Grupo Globo. Veja só o que um internauta disse sobre ele e a resposta do Tony. Não deixou sem palavras. Simples, uma pessoa que transparece simplicidade, que é muito importante, porque é uma pessoa tão conhecida, tão aclamada por tantos, e tão simples nas suas palavras. O mundo precisa de pessoas assim, sem estrelismo. Ele poderia ser, ele é uma grande estrela da teledramaturgia do Brasil, mas é uma pessoa muito simples. E isso é muito importante no ser humano. Parabéns, Tony Ramos. Você realmente é campeão. Um abraço a todos. Tony, como é que você recebe essa homenagem? Ah, desculpe. Está emocionado. A companheira me tocou. Francisco, correto? É isso. Francisco Queanelo. Francisco Queanelo. Muito obrigado. Demorei um pouquinho, Francisco, porque não sou manteiga, não. Eu sou apenas muito espontâneo. naquilo que eu sinto, naquilo que eu falo, na minha emoção. E suas palavras vão de encontro a um homem que tem prazer em viver e trabalhar. Eu espero continuar honrando Tamanho... Tamanho... Muito obrigado, Tony. Tamanho carinho como esse. Tamanho carinho como esse. Tá bom? Muito obrigada. Sua emoção aqui. A gente recebe também muito emocionados todos. E a gente agradece muito pela sua participação, pela sua simplicidade, pela sua generosidade, por me atender sempre, prontamente. Muito obrigada, sua secretária. Eu que agradeço. Um beijo, um beijo. Tô acertando a fogueira aqui. Tá tudo bem. Muito obrigado por esse carinho. E venha nos visitar, por favor, Tony. E atenção que tem CBN Notícias em seguida. Um abraço. Tony Ramos. Agora vamos falar de treta. A coisa não anda muito boa pro lado do Marrone, que faz dupla sertaneja ao lado do Bruno. Semana passada a gente postou aqui no bloco social. Tem em nossas redes sociais a treta do Bruno com o Marrone, que deu o que falar, que muita gente comentou. Essa semana, veio à tona, em todos os portais de fofoca, uma ação, um processo, em que Marrone tem que pagar, terá que pagar, setecentos e cinquenta mil reais. Mas, até aí, tudo bem. É um processo que tem relação com o restaurante, Favo de Bel, que tá localizado em Goiânia, lá no Centro-Oeste, Goiás. E aí, ele comprou a parte do sócio, mas até hoje, desde 2017, não pagou. O que chamou a atenção não foi o fato de um processo normal pra quem é tão grande, pra quem é tão rico, pra quem tem muito dinheiro, faz muitos shows pelo Brasil. Fato que chamou a atenção da imprensa todinha, principalmente, quem curte fofoca, é que a defesa do Marrone solicitou à justiça a justiça gratuita. Como assim? Marrone, apesar de ser um cantor famoso, a defesa dele solicitou que ele não pagasse custas, que ele tivesse todo o processo pago pelo poder público. Bom, teve muito barulho, teve muita zoada, muita gente não entendeu. Como assim? Um cantor famoso, fazendeiro, dono de restaurante, não pode pagar as custas de um processo? Como assim? Bom, Léo Dias, do site Metrópole, entrou em contato com os advogados. Eles disseram que somente fizeram esse pedido para conseguir o parcelamento dessas custas. Bom, muita gente comentou e muita gente disse que não combina, já que o Marrone com certeza é rico. Mas olha só, a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, anunciou na última semana que está deixando a Record. A gente passou o ano de 2020 falando nesse assunto, dizendo que Xuxa iria deixar a Record, tudo confirmado. ela não estava com mais planos e parecia não estar com mais saco de continuar no canal do Bispo Edir Macedo. Ela até falou nas redes sociais que ia ficar com saudade do Canta Comigo, que foi um programa que marcou a vida dela. Ela disse que, simplesmente, ele só perde para o show da Xuxa, que foi um programa que talvez tenha feito ela ganhar essa dimensão mundial. Mas Xuxa não confirmou se vai para a Globo. Porém, todo mundo acredita que sim. Acredita que em janeiro de 2021, Xuxa deve anunciar o contrato com a Globo. Por que sim? Por que não? Bom, hoje, Xuxa lançou o livro de memórias dela pela editora Globo. Vem mais aí outros livros, vem outros produtos ligados a Globo e ligados a Globo Play. E aí, você acha, você concorda comigo que Xuxa tem cara de clube e Xuxa não tem cara de record? Ou você acha que Xuxa deveria ficar um pouco mais, um tempinho mais no canal do Bispo, quem sabe mais cinco anos? Muita gente está feliz por aí, muita gente torcia para que esse contrato acabasse logo. mas, muita gente fala que ela também pode não assinar com a Globo. Todo mundo sabe que a Globo está cortando todos os custos, está fazendo a máquina ficar enxuta e para ter a Xuxa teria que ser um super salário, coisa lá de um milhão, dois milhões por mês. Será que a Globo está disposta a pagar dois milhões, três milhões mensal por Xuxa? Sim ou não? Será que a Globo vai lucrar com essa saída da Record? Sim ou não? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser, diz se está bom, diz o que está ruim, aqui você manda para o Oc Social. Tchau, tchau!